Teu gato. Moacir! Moa! Eu trouxe uma lembrancinha pra você! Moacir! Graça! Gente, cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo... Mas que coisa linda isso! Que coisa... Ih, eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente! Ai, deixa eu ver aqui... Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus! Ai! Ai, meu... Ai, que coisa linda! Ai, mas é muito linda! Ai, isso vai acabar comigo! Tá linda! Você achou mesmo que eu tô linda, Moa? Ai, você tá tão linda! Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos! Mexe com essa cuíca! Mexe, mexe, mexe! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, como você tá quente! Ai, ai, ai! Eu vou... Ai, eu vou... Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, você... Tá bom assim? Você... Tá ótimo! Ai, tá ótimo! Vamos lembrar os nossos velhos tempos! Ai, vamos lá! Ai, vamos lá! Ai, vamos lá! Ai, vamos lá! Que putareça! O que que tá acontecendo... Hum... O que que tá acontecendo aqui? Ai! O que que tá acontecendo aqui? Geralda... Era tu, Geralda! O que que tu tá fazendo, Moacir? Hein, velho bobo? Assim, eu pensei que era você! Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia! E eu me enganei! Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o quê? Hum... Sua piranha velha! Olha! Piranha... Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sem piranha, tudo bem! Agora velha, não! Velha já merda! Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Que eu vou acabar com a tua vida! Garota, eu tô falando! É da lembrança que tá aqui na mesa! Isso aqui, ó! Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu! Dá licença! Ah, não acredito! O que que é? O Moacir te chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir! Eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não! Não sei nem quem é! Só olha quem me chama, hein! Desce por satisfeita também, querida! Porque você já entrou aqui e não bateu nem na porta! Então pega leve! Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando! Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo! Ah, só sair entrando! Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael! Vem aqui buscar a minha Lace! Ah, é? Cliente do Michael? Vem buscar a tua Lace? A minha Lace? Que Lace? A minha! Eu acho que Lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí! Eu acho que é isso aí! E de que que tu entende de Lace? Tu entende de lei seca! Ah, pra porra! Tá assim, ó! Ok! E o que que tem essa Lace? Eu tinha esquecido! Você tá com perda de memória recente? É isso, Graça? Tô! Eu tinha esquecido! Tinha uma vaca na minha sala, eu esqueci! O que é isso? Ela tava quietinha, eu não percebia! Vaza daqui! Ai, para! Vaza, sua piranha! Tu vaza daqui! Olha a graça! Tu vaza daqui, piranha! Vaca! Aproveita e passa a minha Lace que eu tô com pressa! Acelera! Não tô podendo acelerar porque eu estou sem habilitação! Perdi minha habilitação em 2013! Eu não estou podendo! Eu posso até passar se tu me der 50 reais, querida! Já paguei o Michael? Não interessa se pagou pro Michael, agora... A energia que eu desperdicei com esta porra desta Lace! Como é que é? 50 reais! Toma aqui! Olha, tu não bate na mesa não, hein! E que ela tá pensando o quê da minha? Que ela vai fazer assim? Gente! O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora! Como, seu Michael? O tempo todo aqui dentro? Não, não! Eu tô falando de uma situação muito delicada! Eu não sabia que a Graciades era vizinha! Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual é o problema? Ih, tu conhece a gostosa dele também? Não, eu não só a conheço, como eu namoro ela! Ah, pronto! E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo! Bom gosto, hein? Bom gosto! Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo! Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro! Eu tô me arriscando demais! Eu quero o pagamento adiantado! Ei, o dinheiro! Tudo bem? É... Vem cá que eu vou te explicar. O dinheiro... O dinheiro a Brit vai pegar! O que? A Brit vai pegar o dinheiro! Vai pegar o dinheiro! Vai pegar lá dentro o dinheiro! Só um minutinho, tá, senhor? Vai! Samuel, então Sara, você controla também, né? É, eu tô com o objetivo aqui hoje! Tá? Aqui, ó! Tá aqui! Ela é maravilhosa, menina! Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro! Não, mas vocês tão de sacanagem comigo, né? Só pode ser! Ninguém tá de sacanagem aqui, não! Tu vai acertar essa praia aí, porra! Senão eu vou fritar tua cara, não vai ser com ar, bro! Não, mas eu quero... Peraí! Peraí! Pega! Olha que linda! Tá linda? Que grossa! Ih, caramba, eu tenho uma airfryer também! Que loucura! Tudo bom, Sara? Tudo... Oh, tudo bom mesmo! Tá sentindo alguma coisa? É o tortezão! Mãe! Até dela abrir, time! Eu vou lá! Peraí! Tá agitado hoje aqui! Quem é? É Deise! É Deise, mãe! É Deise! Deise? O que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso! O que tu quer, hein, Deise? Cadê sua mãe? Tá aí! O que você tá fazendo aqui? Ô, graça! Vem pedir um pouquinho de óleo pra fritar meu bife! Óleo? Ah, que pena! Frita na tua testa! Não, não! Que é Deise! Eu tenho óleo de coco aqui! É só tu trepar no coquê! Obrigada, eu sou alérgica! Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou! Chegou, tá no banheiro! É, ficou com dor de barriga! Agora... Gata, vaza! Tá? Gata, vaza! Ai, cruz creda, hein! Cadê a educação de vocês? Beijinho! Tá aqui, ó! Na chuvação! Beijinho! Tchau, tchau! Aqui, ó! Ligue aí! Chuba filha! Chuba filha! Que que foi que você tá olhando perto? Não, desculpa, pessoal! Não! Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã, dá uma desandada! Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? Não, tô... Desculpa! Posso esperar fazer o mistério! Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein! Se vocês não me deram meu dinheiro agora... Eu vou embora! Calma! Eu vou embora! Tá lindo! Nada! Que nada, mãe! A gente vai resolver! Ah, um bate-papo! Ai, olha, infelizmente... Eu ia até fazer um... Que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão! Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não! Lá, a comida é intragável! É horroroso! Você também é intragável e todo mundo coisa! Então, por favor! Não, eu quero ser sincera! Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá! Você não é ela, então... Vai, mãe! Eu nem tô com fomeiro! Vamos comer, ô porra! Vamos! Bater porra mais tarde! Bota na cabeça, não adianta! Vai dar uma confusão, gente! Vai lá! O que que você tá achando que você não começa, Vafa? Ah, Graça! Calma a boca! Calma, meu Deus! Graça! Fofoqueira da porra do corriscado! O que que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz! O que que tu tá fazendo aqui? Porra, você se conhece? Graça! Deixa de ser sonsa! Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? Graça! Capa porra, tá? Eu não tô entendendo nada! Tu não falou que seu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá! Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro! E o meu ele já pegou! Uai, eu posso explicar! E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado! Ainda bem que ele ainda não comeu! Nossa, tava desesperado! Imagina comer a brusqueta de tabela! E eu faço o quê agora? Tá fazendo mal! Ah, é? Tá fazendo mal? Chama o Samua! Samua! Eu vou falar a verdade! Aí foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro! Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que você falou? Você gritaria com isso? Mas de classe! Quem falou isso? Meu Deus! Eu tô falando! Foi o nosso acordo! O nosso acordo financeiro! Ah, como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei! Vamos focar, gente! Não, moça, era melhor estar desfocada mesmo! Ah, tá vindo aqui! Tá vindo aqui! Ei, moço! Ai, que vergonha! Quer dizer que ia me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha! Ah, ô, ô! Vai trabalhar, suas folgadas! Ah, vai pra porra! Tu ia dar o dinheiro depois de existir, não tem personalidade, porra! Tá vendo, mãe? O que que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes! Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe! Olha aqui, ó! Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo, tá bom? Mãe, vou te falar! Você é cabeça dura igual meu pai! Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querido! Vamos saber que conversa fiada é essa agora? E nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada! Eu gosto dessa! Aqui, ó, estetona! Você tem que aprender a porrada! Pera! Eu vou te dar uma orgulha! Parou, parou, parou! Pará, pará, pará! Pode parar! Pode parar que Pará resolve aqui! O que diabo tá acontecendo aqui? Hum? Ela tá explorando a gente, genrinho! Explorando como? Não, eu só tô empreendendo! Tá empreendendo! Empreendendo, cobrando taxa em cima do suor dos outros! Se eu fosse cobrar a taxa em cima da comissão do suor do Pará, eu tava muito rica! Mas essa taxa é de quê? É do que essa taxa? É uma coisa simples! Elas me dão um percentual pra pedir uma esmola aqui, na frente do bondinho! Geralda, isso aí é ilegal, Geralda! Ilegal, Geralda! Ilegal! Toma, papuda! Ilegal ter lucro aqui nessa área sem pagar minha comissão! Toma, papuda! Aqui é a papudona aqui, ó! Maicon, tu vai deixar? Tu vai deixar ele explorar a tua família, Maicon? Família, família, negócios à parte! Eu já falei pra mim mesmo que eu não me meto nos negócios do mozão! Ah, mas tu pede pro mozão te meter nos teus negócios! Todo dia! Ó, ó, ó! Vamos parar! Vamos parar! Ou me paga os 40% do faturamento, ou o negócio acabou! Pronto, acabou! Então acabou! Então acabou! Então acabou! Tu é uma bicha velha sem vergonha! É isso! Explorar velha! Vem cá, meu! Vem cá, meu! Vem cá, quer ver o tamanho aqui? Não! Não! Eu, hein, pô! Meu pé! Ô, Marraia, o que você está fazendo aqui? Ei, senhora vai estar trabalhando também? Cara, eu fui mandando embora, bro! O que que eu ouvi? Meu chefe me chamou pra tomar um café! Aham! Só que ele descobriu que antes eu já tinha tomado um chá de cavalinha com a esposa dele! Eu vou deixar passar uma cavalinha, né? Não, não tem como! Uma cerveja, pode dar um tibu na piscina! Só não pode ter micose! Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer! Vem! 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 Parou, parou, gente! Parou, parou! Volta pra cá! Que isso? Vocês não vão se arrepender, hein? Vai, vai, vai! A sonara vai descendo, rebolando até o chão! Vai quebrando a dona graça, balançando o palco! Meu Deus do céu! Revida, revida, Sara! É? Vai, vai, Sara! É pra apelar? É pra apelar! Quero ver! Então... Vrá! Vai! Ota, ota, ota! Aqui só filho da graça! Ota, ota! Dá uma surra de... Oi! É pra apelar, é pra apelar! É pra apelar! É pra apelar, é pra apelar! É pra apelar! É pra apelar! Aqui, galera! Vcliva da graça! Ota, ota! Ota, ota! Dá uma surra de... Vai! Era aí! É pra apelar... Não!